Quando escrevemos, a letra S é muito usada, por exemplo, no plural das palavras, aparecendo no final. Observe. Amigos, gatos, palavras, aulas, amizades. Mas o S também aparece no início das palavras. Muitas palavras como serpente, sapo, sapato, sério, sinceridade, começam com a letra S. Se a letra S aparece no meio das palavras, como por exemplo, em descanso, absurdo, consulta, ela tem o som de S. Agora, cuidado. Se o S aparece no meio das palavras entre vogais, ele apresenta o som de Z. Por exemplo, mesa, casa, liso. E aí a gente tem que prestar atenção. Não se esqueça. Se você quer escrever bem, leia bastante. Quem lê bem, escreve bem. Quem lê muito, escreve muito. Até mais. Tchau. 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 Tchau.